Olá, Johnny! O que é que você tá fazendo? Eu estou limpando mais pra área aqui! Deixa que eu te ajudo, Johnny! Mas, pra que você tá fazendo isso? Eu quero construir aqui um curral! Aqui tem uma grama bem fresquinha! Hum, eu já sei quem irá nos ajudar! Olha quem tá aqui, Johnny! O caminhão florestal! Nossa, como é que eu grudei! E vai ser aqui que nós vamos transportar as toras de madeira! Estes daqui também! Que caminhão maravilhoso! Sim, o caminhão florestal carrega uma carga imensa! Tchau, caminhão florestal! Muito obrigado! Osteer, aqui tem um carrinho quebrado! Ah, um rebocador! Olha só, Johnny! Ele tem um gancho! Tem esse controle aqui! E no final, o gancho se move! E na parte de trás, tem esta plataforma, que é por onde os carros sobem! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Ficou faltando agora somente juntar as peças. Eu tinha uma ideia. Olha só a cerca e foi que eu trouxe. Isto é um caminhão. Muito bem, Johnny. Sim. E com a ajuda dele nós vamos arrumar as peças. Eu tive, Johnny, uma outra ideia. Que tal a gente fazer as cercas aqui? Hã? Vamos lá? A cerca ficou ótima. Agora eu vou com o caminhão pegar a vaquinha. Quase pronto. Que vaca bonitinha, vaquinha. Vem, vem, vem. Uuuuuh. Assim. O curral ficou ótimo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Aqui nós vamos fechar a cerca. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Obrigado, Astir, pela ajuda. Sempre as ordens, Johnny. Agora você sabe a função de cada carrinho. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.